Olá, é com muito prazer que eu anuncio e que eu lancei meu terceiro curso na Edwin. Agora esse curso lançado está sobre o projeto Idea Conelab e nós vamos falar sobre o Mongols. Neste vídeo eu gostaria de convidá-lo a participar da versão presencial do curso. O curso será lançado muito provavelmente daqui a dois dias, está em revisão. Eu gostaria de convidá-los a participar da versão presencial que é basicamente o mesmo curso, mas nós vamos fazer de forma presencial. Então, caso você tenha interesse, entre em contato. Eu vou deixar na descrição do vídeo a forma de contato que achou interessante. Talvez um Google Form, talvez por e-mail. E assim que eu tiver o número de pessoas razoável, a gente começa o curso. A previsão é que o curso começa daqui uma, duas semanas no máximo e a ideia é que o curso saia individualmente de R$10, desculpa, individualmente o curso saia de R$50 a R$100, o valor do investimento que vocês vão fazer. Resumindo, a ideia é que esse curso presencial seja lançado daqui a uma, duas semanas, contando a data desse vídeo. E a ideia é que o investimento que você terá de fazer nesse curso será de R$50 a R$100 por pessoa. Segue na descrição do vídeo também o meu perfil no SuperPro, ou seja, eu já dou aula particular de programação, então eu tenho certa experiência. Esse aí seria um meio termo entre aula de programação e um curso, né? Eu também. E caso qualquer aluno tenha interesse em dar continuidade individualmente, tenha as minhas aulas particulares, entendeu? Então, agradeço a todos pela atenção e espero que o curso seja do seu interesse. E aí E aí